Tu, 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 tu. Todos em que lanço, a novinha gostou, tem um isqui, réjibu, te andam pra marolar E num monte no quarto fechado, fumando um embaziado e depois de tragar um cigarro Tu já sabe aquelas coisa né, e na cama tu senta a caixota, de free tá soado é maravilhosa E o vapor se rola na quebrada, que só um múcio o casal do afronto No bailão que tu quer de alinha e depois é falar de calcinha, no carro perde a disciplina Vai mamando igual um bebê, eu gosto dessa vida bandida E de tudo que tamo vivendo, essa doideira coisa de momento Que eu deixo acontecer Então joga a xereca pra mim, peço gostosinho Dá uma rebolada, eu tô gostando Me pede pra botar com jeitinho, bem devagarinho Que o pai já tá delirando Então joga a xereca pra mim, peço gostosinho Dá uma rebolada, eu tô gostando Me pede pra botar com jeitinho, bem devagarinho Que o pai já tá delirando Que o pai já tá delirando Todos em que lanço, as novinha gostou Tem um isquira de burro, te andam pra marolar E no motão no quarto fechado, fumando um embaziado E depois de tragar um cigarro, tu já sabe aquelas coisas né E na cama tu senta a caixota, de festa sua é maravilhosa E o papo que rola na quebrada, que só a música causa do afronto No bailão que tu quer de alinha E depois da falar de calcinha, no carro grande a disciplina Vai mamando igual um bebê Eu gosto dessa vida bandeira E de tudo que tamo vivendo Essa doideira coisa de momento Que eu deixo acontecer Então joga a xereca pra mim, peço gostosinho Dá uma rebolada, eu tô gostando Me pede pra botar com jeitinho, bem devagarinho Que o pai já tá delirando Então joga a xereca pra mim, peço gostosinho Dá uma rebolada, eu tô gostando Me pede pra botar com jeitinho, bem devagarinho Que o pai já tá delirando Que o pai já tá delirando